E hoje no programa Carros e Marcas TV deste domingo, você vai conhecer com exclusividade o novo Camaro 2014 que passou por um facelift e está totalmente diferente. A frente do Camaro 2014 sofreu várias modificações, começando pelo farol. No modelo antigo, você tinha um farol mais arredondado. Já no modelo 2014, você vê um farol com linhas mais retas, mais comprido. Outro detalhe que você vê na frente do novo Camaro é a grade, que no antigo você tinha uma grade muito maior. Já no novo, a grade é bem mais estreita. E aqui a parte de baixo do antigo modelo mais estreito, o novo muito mais largo. Além do farol que mudou, você tem a mudança no farol de milha, esse aqui um farol maior. Já no modelo novo, você tem aqui um farol tipo lente menor, mais discreto. Outra mudança evidente que nós temos é no capô. A entrada de ar no capô era pequena. Já no modelo novo, você tem uma entrada de ar muito maior, muito mais aparente. Nas rodas originais, você também vê mudanças. Antiga, você tinha o mesmo aro 20, porém, os raios mais largos. Já no modelo novo, você também tem o aro 20, porém, aqui você vai observar, os raios são mais estreitos. A traseira também tem várias mudanças. Começando pelas lanternas, o modelo antigo, você tinha duas lanternas separadas. Já no modelo novo, é uma lanterna inteira. O para-choque também sofreu algumas alterações. No modelo antigo, você tinha a luz de ré incorporada ao para-choque. Já no modelo novo, a luz de ré fica na própria lanterna. Outro detalhe está na saia do modelo antigo. É uma saia bem menor, enquanto que no modelo novo é uma saia muito maior, muito mais envolvente. Detalhe aqui no aerofólio. Aqui temos um aerofólio muito maior, mais robusto, que pega toda a tampa traseira e invade ainda a parte do paralama traseira. Enquanto que esse aerofólio, ele se limita ao tamanho da tampa do porta-malas. Esses são os detalhes que mudaram na parte exterior do novo Camaro 2014. O modelo 2014 recebeu o volante padrão da linha Chevrolet. Um novo acabamento para os defletores do ar-condicionado e o sistema MyLink. Uma das grandes novidades é o sistema Head-Up Display, um sistema que projeta informações do para-brisa do veículo. O motor V8 de 6.2 litros e 406 cavalos de potência foi mantido, que leva o carro de 0 a 100 em apenas 4,8 segundos, com velocidade limitada a 250 km por hora, associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Inicialmente, apenas a versão SS completa, nas cores prata, branca, amarela e vermelha, serão comercializadas, com aumento de R$ 7 mil. O Muscle Car chega por R$ 210 mil. Aí está, com exclusividade para você, Carros e Marcas TV. O novo Camaro 2014.